Isso aqui, inclusive, tem umas coisas aqui que é muito... A gente queria... Você está tendo a esquecer, vai presentear com o Diário do Grabote? Vou, vou. Isso aqui tem umas coisas aqui que vocês... Eu vou... Isso aqui é interessante que aparece com o Serenho de Guerra, né? Está tirando foto? Está filmando. Está filmando? Está filmando. Aqui, aqui eram os rompeiros que eu citei, ó. João Carlos Rassobrina, a Eleniro Oswaldão, o Ciro Flávio. Eu estou aqui. Aqui era a direção do Partido Comunista do Brasil, viu, André? A direção que fundou o partido. Aqui tem umas cenas também interessantes para botar para vocês aqui. Aqui vem meu depoimento. O depoimento negociado. E aqui tem uma coisa interessante para vocês, ó. Ó. Aqui é... Cenas da região, né? Da época da guerrilha mesmo, ó. Está vendo? Cenas. Está aqui o coito. Cenas. Aqui. Essa aqui. Como a guerrilha atacava. Que interessante. Vocês vão... Para você ver como o cara... A pesquisa que ele fez, ó. Como é que é as táticas da guerrilha e tal. O cara foi lá, meu. Ficou lá. Não tem mais esse tipo de repórter. Entendeu? E aqui tem... O globo também tem. Aqui é... Essa fotografia. Que as matérias aí já... Isso aqui é de 96. Esse aqui que vocês viram até agora é de 70 e... Janeiro de 79. Isso aqui é de 96. E se o helicóptero pendurava, o corpo vivo ou morto? Morto. Eles traziam num saco. Era num saco dentro do... Não. Saco empendurado, ou então o corpo empendurado. No caso do Osvalbão, era o corpo empendurado. Mas em... Não, em pendurado... Passando rasteiro... É. Na comunidade. Aqui, ó. Aqui é um exemplo de um saco, ó. Aqui é Maria Lúcia Petit. Está vendo? Não. Isso aqui é um saco. O cara passou essas fotos... O cara passou essas fotos pro Estadão. Pro Globo. Foi um militar da reserva, segundo a... A Corsuelo de Egza. Isso aqui é o Albo de Ibiúna. A minha foto que... Que eu falei pra vocês da identificação. Tu conhecesse o Paulo Paquetá? Não. Não conheci não. Não conheci não. Ele não era do meu destacamento, nem conheci ele. Não conheci não. Tá? E... Esse aqui... Isso... Você sabe que se produziu esse livro, né? Ah, não. Que a gente tem. Tá. Vocês têm. Esse aqui eu vou dar de lembrança pra vocês. Boa, Deusa. Boa, Deusa. Boa, Deusa. E este aqui... É o diário que eu tô dando pra vocês. Boa, valeu. Boa, Deusa. 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 Eu acho que esse aqui... Eu acho que esse aqui vocês deviam arranjar um jeito de adquirir.